Oiê, apareci, gente, tô aqui prontíssima, depois eu vou mostrar esse look pra vocês que é lindo pro sinal E aí, vou postar agora o tema do meu adversário, tá? Lembrando que, infelizmente, a gente atrasou um pouquinho, mas tá tudo muito lindo E aí vocês vão arrumar, vou postar agora o tema Que acho que pouca gente acertou, vamos lá? Ó, deixa eu mostrar aqui a vocês como ficou esse vestido lindo, maravilhoso É, gente, eu comprei em uma loja aqui em Marseille, ó, olha que linda Gente, esse vestido, ele não é o meu tamanho, tá? Esse aqui é um P, eu jurei que dava, enfim, ele tem um botãozinho até aqui em cima, mas aí eu não quis colocar Até porque não fechava, não vou mentir pra vocês E aí, ó, coloquei essa sandalinha Que linda, né? Vou colocar, vou mostrar agora como ficou o meu adversário, viu? Que o sinal tá lindo, lindo, lindo Que o sinal tá lindo, 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 Amém. Amém. Ó, gente, o aniversariante... Não tá muito... Meu Deus do céu. Ô, papatinho, ô, papatinho. Meu Deus. Olha a titia babando. Ô, gente, esse sapatinho a gente comprou muito pequenininho. Aí as meias brancas dele todas não é nenhuma assim. Ó, a gente esqueceu de comprar, achando que ia dar. Mas olha a mamãe. Tá linda da mamãe. Todo mês eu mando um desafio, o pessoal que faz o bolo. Sempre mando, tipo assim, uns bolos mais diferentes. Esse aqui ficou lindo. E aí, dessa vez, eu mandei esse topo do bolo ficar assim de biscuit. Porque o primeiro não foi, foi comestível. E aí eu preferi assim dessa vez, tá vendo? Porque aí a gente vai eternizar todos. Do primeiro eu já mandei fazer. Mas olha que bolo lindo. Sem falar que é uma delícia. E a decoração, né? Ai, ai, por isso que eu como jus de Manu. Tá vendo como ficou lindo? Ai, que fofo, gente. Ó, eu gosto mesmo desses detalhes. Olha que lindo. Tá vendo os docinhos. Tudo personalizadinho. Com uns bichinhos. Né? A mamãe canta de bichinho com neném. Olha que lindo. Deixa eu mostrar esses docinhos aqui que tão lindos, por sinal. Olha só, gente, o detalhe. Tá vendo? Ficou tudo tão lindo. Suicendo. Bipoca floating tem de população ilustradeira. Qual? Tenha lembrança. Qual? O da algodão doce da bipoca? Pega passar. Pera! Qual, aquele de ali? Não é levei. Deixa eu saber, licença. Você não quer saber? Vamos lá pegar meu algodão? Sem compromisso. Deu de aberto. Vamos pegar o algodão. Vem. Ita, amiga. Vamos comigo. In factor. É o meu. Vem, amiga. Venha! Ô, Rânia, vem pegar o algodão Não é brincadeira, vem Não é, vem, mulher Rânia Vem aqui pra gente ver seu look completo Eita, eu amei Ela agora acertou no look Cuidado pra ela não derrubar esse menino Que ela é exagerada Olha o look dela Olha o look dela Olha, ela resolveu botar quantas? Duas pratas Uma bolsa que foi carisma Quanto foi essa bolsa? Essa bolsa eu passei 12 vezes Essa bolsa? Todo mundo Na minha cidade foi babado Essa bolsa foi baratinha A blusinha foi 300 reais E a calça? A calça foi 400 E esse sapato? 500 Ixi, como tá cara Agora eu amei a bolsa Todas, como em todos Agora tá caída ali a postura Quanto foi as correntes? Cada corrente, meu amor Foi 5 mil reais As correntes? É o cinto dela Cada corrente 5 mil reais Menina, quem era a senhora, né? Tá, ficou uma predetada Tão caluniada Vai comer algodãozinho Daqui a pouco tem um futebol Sabe pra gente brincar? Tá toda churada Mulher, para de olhar pro menino Mulher Tem que ter sabor Tem que ter sabor Só um sabor Eu quero do lilás Acostumada a comer Tocando pro panda Só pra mostrar que você tá lindo Meu amor, pronto A gente já tirou o toque É uma coisa Pra achar uma sorte no feed Esperar a câmera Carregando com essas fotos Gente, já trouxe o aniversário E eu tipo, quarto Porque Meu Deus Gente, detalhe A gente comprou Deixa eu mostrar aqui a vocês Acho que tá aqui Ah, não, não tá aqui Eu vou mostrar o sapatinho Que eu comprei Foi bem pequenininho E aí, eu achei que ia dar No pé dele E não comprei meias Tipo, igual essa, sabe? Assim, ó Pequenininha Essas meias rasteirinhas O pé não deu Entendeu? O sapato ficou Mas enfim A roupinha Eu vou postar uma foto no feed Vocês vão ver Mas a gente comprou essa roupinha linda Que é um macacãozinho Olha, é toda tosta Deixa eu ajeitar aqui E o neném Já tá aqui Esperando ele acordar Pra tomar um TT Quem aproveita a festa é o povo, gente Estamos aqui Tchau 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 Tchau